E aí pessoal do Youtube, beleza? Hoje eu tô aqui, pera só um pouquinho Hoje eu tô aqui pra fazer uma videoaula Que muita gente aí tem dúvidas Né? De como inserir passes No pré-Evolution Soccer 2012 E vamos aí Beleza É muito tranquilo, tá? Tipo, muita gente tem dúvida É uma coisa fácil, muito fácil mesmo Só que muita gente tem dúvida Então vamos lá A única coisa que você vai precisar É de um programinha Que chama, ó GGS Você vem aqui no Google Procura Game Graphic Studio Estúdio Aí beleza Você vem aqui e baixa o primeiro Beleza Aí beleza Espera só um pouquinho Vou dar uma pausa É isso aí, gente Eu deu uma pausa aqui Porque eu tô com o telefone Então vamos aí Baixou o Game Graphic Studios Instalou Tá perfeito Agora vamos lá Vamos pegar uma face aqui Por exemplo Baixe uma face aí Eu acho fácil No site que chama JVlog.blogsport.com.br JVlog.blogsport.com.br Ah não, peraí Você vem aqui e coloca JVPES JVPES E pega aqui JVPES Tudo para ser PES 2012 Vai abrir aqui Beleza Abriu Vem aqui em PES 2012 Aqui ó PES 2012 Faces Faces E baixa a face que você quer Que no caso aqui Deixa eu ver uma face Que eu quero baixar Olha esse do Zé Roberto Que tá louco, hein Beleza Se eu dar uma outra olhada Olha o agulho Vai tá igualzinho Oscar Eu queria a face do Oscar Vamos baixar aqui Tipo Eu tô O O O vídeo vai ficar Meio comprido Só que Vai ficar meio comprido Só que eu tô tranquilo agora Porque Eu tô tranquilo agora Porque eu não preciso mais Eu tô Posso fazer vídeo De mais de 15 minutos Porque eu não vou só mostrar Como inserir Como inserir normal Eu vou também mostrar Como inserir Com o O outro Dois jeitos, né Beleza Vem e baixou Aí pra quem não tem PET Pra quem não tem PET Como DNPES Brazuca Essas coisas Você vai precisar Baixar o Kit Server Então Então Você vem aqui Em outros Não Aqui ó Ferramentas Cadê ferramentas Outros Caralho Outros Ferramentas E procura o Kit Server Beleza Aqui ó Tem o Ultimate Editor É muito bom Ter esse Ultimate Editor No seu computador Aí aqui ó Outro editor Aqui ó Kit Server O último que lançou 2.1 2.1 O caramba Que ó 2.1 Com suporte A PET 1.03 Beleza Com suporte A 1.03 Oficial da Econome Aí vocês baixem aí Eu não vou baixar Porque eu já tenho Aí pra quem não tem o PET Algum PET de Brazuca De Brasileirão Essas coisas É só você vir aqui ó Descolocar Arquivo de Programa E já deixa Aberta aqui na sua No seu Konami Instala um Kit Server Oi Um Kit Server de sua preferência O caramba Peraí que eu fiz merda Aqui ó Peraí que eu fiz um errinho aqui Pronto Espera só um pouquinho aí Estreia o Kit Server pra cá Estreia essa pasta Kit Server 12 Vem aqui em Manager Vai em Manager E a Tati O meu não dá pra dar a Tati Porque eu tenho o PET Brazucas Brazucas Depois que você dá o a Tati Você vem em Example Root Example Root Img Vem aqui e cria E cria uma pasta escrito DT0C.img Cria essa pasta Deixa aí E pega seu Seu editor De sua preferência E baixa um editor Pra prova o Tati Socrates 2012 Que é só você pesquisar No site do Google Pronto Aí você vem aqui Você vem aqui E coloca Vem aqui Open Edit Bin Abre aqui O seu edit aí Que está em Meus documentos Cor nome Prova o Tati Socrates 2012 Save E edit Ponto Aí você vem Pega aí a pasta De quem você quer Que eu vou fazer a pasta Do Oscar Beleza Vem aqui Pesquisa Oscar Que é Oscar do Internacional Brasil Aí aqui é tranquilo Você só vai fazer o seguinte Você vem aqui Vai Dependendo do seu editor Vai ter Lá você vai clicar em Relink E vai pesquisar Uma face Que esteja escrito Fui Aqui Já é mais tranquilo Você tem que É só você procurar As faces que é branca Aqui eu vou pegar 731 Que está em branco Bate no quadro O quadro vai cair Então por favor Baixe um editor Que é esse daqui 32012 Ultimate Editor Baixe esse link Que vai ser igual ao meu Que é o 4034 Beleza Aqui ó A face D 731 High Style D 4084 Beleza Agora vamos extrair Aqui a face A face Do Oscar e do Neymar O grande Oscar Do Santos Em Boada Júnior Beleza Aí aqui No caso Veio Uma A face Raio 1 Aqui ó Aí como Só você extrair aqui ó Pera aí Que eu fiz merda Só você vir Extrair pra cá Extrair pro seu desktop Não sei o que que tá dando erro Vou dar uma pausa no vídeo aqui Só pra ver O que que tá dando esse erro No meu computador Beleza Aqui pessoal Então Pera só um pouquinho Deu um Deu um errinho Naquela face lá Pera só um pouquinho Deu um Deu um errinho Aqui na face Que não funcionou Então eu vou Eu vou vir aqui E vou pegar outra face Do meu computador Vou pegar A face do Pera aí Deixa eu ver Acho que eu vou pegar A face Deixa eu ver Se essa daqui tá boa Essa do Neymar Essa do Neymar Que tá galera Beleza Vamos instalar Essa face aqui Do Neymar Já tá aqui A face A face Para quem tem É sintete É só você vir aqui Aí você vai ser o seguinte Você deixa Aberta aqui Ó Você vai Na face Você pega Você vai copiar O do face E D aqui E no lugar de face Que vai tá Você vai colocar 731 No meu caso E aqui Você vai na meia E coloca E coloca 40 3 4 Tranquilo Aí é só você vir Dá um control c Copia Vem aqui Na img Que serve 12 Example root Img Dt 0c E dá um control v E já vai tá Aí tá certo Só que pra quem tem pet Pra quem tem pet Vai ter que fazer o seguinte É tranquilo também Pra quem tem pet Pra quem tem pet É só você baixar E colocar Que ao invés De ter esses números Você não vai precisar Fazer nada Você não vai precisar Do editor Nada É só você Vim aqui Tal fácil O raio E aqui Você vem aqui Brazucas No meu caso GDB Faces Brasileirão AIB Pesquisa Aqui que no meu caso É o Santos Do Neymar E cola aqui ó E cola aqui dentro Então o control c E o control v E pronto Vai tá certo E vai tá funcionando Já lá no seu No seu pet Então agora Vamos testar Pra ver se tá funcionando mesmo Vamos aqui Vou colocar no modo janela Aqui Peraí Acho que É aqui ó Modo janela Peraí É acho que é isso daqui Aqui Modo janela Ok Vamos abrir Firmeza Agora vamos Tá abrindo aí Eu acho que no modo janela Vocês conseguem ver Então vamos lá Aqui no meu caso Eu uso um Um joypad Tá Que é o controle Pra computador Joypad Pra jogar É bem mais fácil Pra jogar Que aí ele Meio que emula Um Um Playstation 2 Né E eu queria falar aí Que hoje teve um otário Que falou assim pra mim É Nos comentários do meu Gameplay do Pro Evolution Soccer 2013 Falando que a minha voz é feia O que que tem a ver O cara falar isso O que que tem a ver Depois que ele Depois que ele tiver um inscrito Ou uma visualização no vídeo dele Ele vem conversar comigo Porque eu já tenho 94 inscritos E ele tem 0 inscrito e 0 visualização Então quando esse merda tiver algum vídeo Ou alguma visualização Ele vem falar comigo Beleza Então vamos aqui Neymar E Tá lá a face do Neymar Tá da hora essa face Pronto Tá funcionando aqui certinho É Aí é só Tá isso aí mesmo Acabou Tá funcionando certinho E é isso aí Mil desculpas aí pelos barulhos hoje Que tem muita gente aqui em casa E Tomara que funcione aí com vocês Falou Tchau